E eu voltei do começo de novo Dia segunda vez que eu voltei do começo, né? Acho que é Mas agora a versão é de hoje, então Eu não tenho mais a ultra bike Nem a Super, nem a Ghost Nem a Kid Por isso que eu fico triste Mas pelo menos a versão é de hoje, né? Ai, já ganhei até outra moto já Quando não der, é retro bike Pra que isso? Vamos embora Então vamos lá Deserte 4 Cara, eu tô bom hoje, hein? Tirando três estrelas toda hora Vou tirar só três estrelas Três Então vai Segundo Três Quatro Chegou Ah, não viro duas, três estrelas Ai Nossa Cara, eu tô bom hoje mesmo, hein? Tá doido Vou tentar ganhar o trolho na Mendes aqui Meu Deus Meu Deus Eu não tô nem tendo o jogo também Não Não O Uhul Ah, só o vídeo Pra quem não sabe Eu sou aquela moto ali que tá na frente Eu ganhei Ele atravessou a parede, não Tá Ele atravessou o chão Ganhei Ah, ele ganhou Mas mesmo jeito eu ainda tô ganhando Tô ganhando ainda Aí, ó, tornamentos Eu coloco um ciclo verde aqui, ó Eita, o que é isso? Hellwinder Tank Super trope E aí, gente? Posso jogar? Ah, carregou Nossa Tem muitas motos, hein Eu não lembro Eu tinha tantas motos, não Todas as motos Calma aí Motos de uma estrela De duas De três Vamos ver Cara, vamos ver aqui Maniac Maniac é feito com Green Raper E Ninja Zumbi Bandida é feito com Pirate E A W Davidson E Thunder Phantom é feito por Agilisor Agilisor E Blue Angel Ah, vamos jogar logo Bora muito pra carregar, velho Antártica Vamos embora na Antártica, então Uhul Primeiro, velho Primeiro Ai, ai Não, não Calma aí Eu não fui direito Pera aí Pronto, agora vai Ai, difícil Eu vou ganhar Eu vou ganhar Ai, quem ganhou, velho Quem ganhou aí Ai, ele ganhou Saco Você viu isso? Ele atravessou Ah, não Ele atravessou ali Meu Deus Do céu Vem segundo De novo Ah, mas ali Tava terceiro Não sei porquê O cara tá com a moto Do Ninja Zumbi, velho Caraca, eu cheguei em último Legal Muito bom Ah, que insisto Tem oito pessoas Que insisto Tá, vamos jogar outra Então Vamos com a Rewinder, né Ali eu tava jogando com a Tank Eu não sei porquê Porque o nome da moto É Tank Sendo que Tanker é nome De que eu saiba Tanker é nome De um carro Nossa Ah, só tem eu E eu jurei em primeiro Nossa Eu vou ganhar Mesmo se a gente chegar Outras pessoas Eu vou ganhar Mano, eu vou ganhar Chegar todos em primeiro Eita Mano Eu vou ganhar Demora, hein Ah, meu Deus Pelo menos deixa eu ver Se eu cheguei Ah, fiquei todos em primeiro Deixa eu ver aqui É, fiquei todos em primeiro Muito legal É, então vou deixar o vídeo por aqui E tchau